Estamos com 48, o jogo vai até 50 minutos, portanto mais dois minutinhos. 0 a 0 no placar, Corinthians e Flamengo. A bola fica no campo defensivo do time do Flamengo, Vitor Luiz, ele volta, dá pra Gustavo Henrique. Levantou lá pela direita, correu, tentou o domínio, lá pela direita, Diego, vem Fábio Santos, afasta, rebota ainda de Diego, empurrou pela ponta, lá vem, pela direita, Rony Bruno Henrique, tá pedindo bola, levantou Bruno Henrique, de cabeça pro gol! Tá na rede! É gol! Gol! Bruno Henrique, de cabeça no Flamengo, descida pelo lado direito, no time do meidão, a bola cruzada na entrada da pequena área. Não tinha ninguém do Corinthians lá pra incomodar o Bruno Henrique, ele subiu, como quis, em grande estilo, meteu a cabeça na bola e mandou pro fundo da rede. Bruno Henrique, é festa da torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo faz uma festa bonita no Maraca e em todo o Brasil, ligada aqui na Tereza América. Bruno Henrique, sempre deixando a sua marca, grande atireiro, grande jogador do meidão. De cabeça ele marca, aos 49 minutos de partida, nos acréscimos da etapa complementar, Bruno Henrique, a bola tá na rede. E agora, goleirão Cássio, tira a bola do barbante, confira o placar, olha lá no placar do Maracanã. Olha a festa que o Bruno Henrique, o Mengo é o Nengo e faz o gol do fencinho de jogo, Bruno Henrique. E agora, e agora, Cássio, tira a bola do barbante, confira o placar, olha lá no placar do Maracanã. O Flamengo 1, Corinthians 0, o Mengão está bonito na frente do marcador Marco Belo. O castigo veio no final, o Corinthians tomou um gol aos 49 minutos no segundo tempo, depois de sofrer durante toda a segunda etapa. O cruzamento foi do Rodinei, que entrou agora no segundo tempo. O lateral flamenguista foi abraçado por praticamente todo o time. E agora, cássio, tira a bola do maracanã e oaste. E aí